Música Compre alto na TV com G-Veículos e olha só as ofertas em carros e motos pra você a partir de agora Honda Civic chegando na sua tela, Corbege ano 2001, o carro está conservadíssimo, único dono aqui na G-Veículos por R$ 20.500 Olha o Ford Focus Sedan chegando aí pra você de Sorocaba e toda a região, olha só esse carro aí, ele é prata, 2008, único dono, completão, só R$ 23.000 E olha pra você aí que quer duas rodas, olha que máquina chegando na sua tela aí, CB300 preta, ano 2014, novíssima, somente 2.000 km rodado Único dono aqui na G-Veículos, financia pra você Continuando aí as ofertas em duas rodas, CB300 vermelha, ano 2010, único dono, R$ 8.800 aqui na G-Veículos, vem pra cá E pra você que gosta de Twister, olha que máquina, hein, amarela no 2008, também único dono, todas as motos muito conservadas Esta aqui, ó, Twister, é oferta da G-Veículos, somente R$ 5.000, vem pra cá Falando em motos e também em carros, você tem aqui a melhor parceria G-Veículos na Salvador Bilego, 720, Jardim Veracruz, em Sorocaba Telefone na tela, ligue ou venha pessoalmente fazer uma visita aqui pro pessoal da G-Veículos G-Veículos Obrigado.